Atrações da Micarina que foram anunciadas no Esquentou, que aconteceu no último sábado. A gente vai ver até uma matéria sobre esse evento. Micarina, fecha que como o próprio nome já diz, veio para esquentar o clima da capital e lançar as atrações da Micarina Meio Norte 2024. O evento mais aguardado pelos terezinenses, e qual a expectativa para essa noite? Está afim de curtir muito? Com certeza, principalmente para ver o show do Henrique Freitas, que é o melhor da noite, Deus quiser. Como é que está a expectativa para essa noite, para curtir Cancho, Belmarx e Henrique Freitas? Como é que está a expectativa para essa noite, hein? Belmarx, já teve Vitor Amaral, agora daqui a pouquinho também vai ter Henrique Freitas e Cancho para finalizar. Ansiosa demais pelo Henrique Freitas e o Belmarx também. É, a gente está ansiosa, a terapia é mil por cento aí vindo, né? Você também é fã, está na expectativa? Estou na expectativa total. Eu estou daquele jeito, se me chamar eu vou. Ao som do Inutabu. Estou aqui do lado de Jaciara Guimarães e João Ferraz, produção da Calor Produções. E aqui a direção, gente. Eu quero saber, como é que está rolando essa parceria entre a Calor Produções, a Micarina Meio Norte e o Esquentor Festival? Bom, na verdade, esse evento a gente fez para consagrar e é o Esquentor Micarina, é o lançamento, é o pontapé inicial do evento. E o que a gente pode aguardar de novidade para a Micarina deste ano, João? A Micarina hoje, desse ano, vem bastante diferente, porque tem atrações novas nos blocos, né? Tem um Léo Santana que vai para o Camarote, então é shows diferentes e vem muita coisa boa no Camarote também. Atrações que faz tempo que não vem Teresina, viu gente? E já deixou o mistério no ar, ainda tem muita coisa para rolar ainda, né? Daqui para outubro muitas atrações serão lançadas, muitas novidades. O pessoal fica na expectativa, aguardando ansiosamente, né? É, na verdade, a gente vai começar a divulgar a partir do dia 15, algumas atrações e assim sucessivamente. Até a gente fechar toda a programação da Micarina, que esse ano vai fazer toda uma diferença. Vocês vão conferir. Cláudia Leite, Bel Marques, Léo Santana e Parangolé, São as primeiras atrações divulgadas para a edição deste ano, que vai acontecer nos dias 18 e 19 de outubro. Mas ainda terão mais atrações, que serão lançadas em breve, e novidades para os foliões. A nossa tradicional micareta possui inúmeros impactos positivos. Tem imensa importância cultural para o Estado como um todo. Atrai público, turistas, renda e inclui Teresina no calendário dos grandes eventos. Além de abrir as portas para que mais pessoas possam conhecer as belezas de Teresina e do Piauí. Já gostou das atrações da Micarina que foram lançadas? Gostei, gostosíssima! E aí, a empolgação para a Micarina Meio Norte deste ano? A primeira vez que eu vou. A primeira vez, sua expectativa está a mil, né? Ou seja, já foi alguma vez? Já, eu vou levar ela para a Micarina, para ela ver a experiência que é a Micarina. O Esquetol Micarina trouxe shows de grandes artistas de diferentes segmentos musicais. Uma mistura de ritmos que deu mais do que certo, trazendo muita alegria para o público presente. A abertura ficou por conta do piauiense Vitor Amaral, que chegou chegando com toda a sua energia e repertório atualizado. E aí, boa noite! Como é que foi essa abertura? Realmente esquentou, viu? Energia maravilhosa, a galera já se balançando. É o juiz ao nome do evento, esquentou. Esse povo teresinense, minha Teresina, minha terra querida, é diferenciado, viu? A galera vem para o clima diferente. O Rei Belmarques é a atração tradicional da Micarina em todas as edições. E não poderia ficar de fora deste evento com todo o seu axé e músicas atemporais. O novo fenômeno do forró, Henrique Freitas chegou com a sua terapia de verão para agitar o festival. Cuxa é um dos principais destaques da música eletrônica mundial. Ele veio para esquentar Teresina. Você é um dos grandes nomes da música eletrônica, não só do Brasil, mas como reconhecimento mundialmente, né? Como é isso para você? Para mim é surreal, né? Porque a gente é brasileiro, e eu faço muita música em português. E poder tocar não só no Brasil, que a gente tem um país quase extensão continental, e poder sair daqui para tocar no exterior e a galera conhecer a música, é surreal, saca? E o Inscretor vai encerrando por aqui, mas deixando aquele gostinho de quero mais. E a Micarina Meio Norte 2024 vem com tudo. Vai proporcionar para você mais uma experiência memorável, e a gente se encontra lá. Vai proporcionar para você mais uma experiência memorável, e a gente se encontra lá.